O que é o projeto de visão missionária? O que é o projeto de visão missionária? As pessoas entendam que o determinante não é o que aconteceu com elas, mas como elas reagem diante de tudo isso. E agora vai estar acontecendo no mês de fevereiro, aqui em Mariana, um evento de dois dias. Vai ser sábado e domingo na igreja sede da Assembleia de Deus. Vai ter espaço, não é? Todo mundo que comporta aí umas mil pessoas. Então vai ter palestras e também a gente vai ter atendimentos com os especialistas. Lembrando que esse projeto é um projeto completamente voluntário. Quem vai vir para ministrar é voluntariamente e vai ser uma grande bênção. E o nosso objetivo, as famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, eles sejam atendidos também a essas questões das mazelas emocionais. E eu tenho o prazer de estar aqui com uma pessoa muito importante aqui nesta cidade. Eu diria que é o fotógrafo mais ilustre, mais famoso que eu já conheci, porque ele fez matéria e edição para o Jornal Nacional, fez também para a SBT, que é o senhor Elson. Agora nós estamos aqui no estúdio dele e ele gentilmente cedeu este momento para nós estarmos aqui conversando com ele. Ele que trouxe muitas emoções para as famílias que sofreram as grandes perdas, né? Através, ele já tem 37 anos de trabalho como um excelente fotógrafo. Então ele tinha os arquivos e ele conseguiu resgatar muitas fotos de pessoas que perderam tudo e ele trouxe grandes emoções para essas famílias. E eu quero agora bater um papo aqui com o senhor Elson, famoso Elcinho. Seu Elson, mas é um prazer muito grande estar com o senhor aqui neste momento. E quero lhe perguntar como foi a sua sensação, guardou tantas fotos e não esperava esse acontecido, mas o senhor fornecer essas fotos para essas famílias que passaram por essa situação tão dramática e trazendo tantas emoções. O senhor como profissional, como o senhor se sentiu? Primeiro, bom dia, lógico. Bom dia. É um prazer muito grande você poder resgatar para essas pessoas a parte da sua história. Uma vez que o distrito foi devastado e toda a memória desse povo se foi na lama e muitas das pessoas acharam que tinham perdido tudo. Os bens materiais se foram, mas os bens materiais com o tempo você resgata isso. Você compra outra casa, você compra outro carro, você compra outros móveis. Você tem uma infinidade de coisas que a vida te proporciona. Às vezes você consegue comprar coisas até melhor do que você tinha. Agora, a memória que as pessoas tinham perdido, que achavam que tinham perdido, eu tinha isso arquivado. A gente já vem há mais de 30 anos trabalhando e tendo esse carinho e o respeito com o arquivo das fotos. E foi uma hora oportuna, onde a gente pôde resgatar a história de várias pessoas e poder devolver para elas um pouco de esperança e dizer que nem tudo estava perdido. É uma emoção muito grande. E assim, seu Elcio, esse momento, nós estivemos aqui na cidade visitando os pastores, líderes, padres, já estivemos na rádio, e uma recepção muito amável e as pessoas estão dizendo que é um momento muito oportuno para essas palestras chegarem. Como que hoje o senhor pode medir o termômetro dessas pessoas em relação às dores emocionais? Porque pelo que entendemos, a empresa tem que se responsabilizar com a questão das famílias, mas as questões emocionais, elas sempre ficam, a dor, as pernas. O senhor que esteve nesse cenário, como que o senhor vê isso hoje? É um problema realmente muito sério, que vai precisar realmente de muita ajuda. E parece que o objetivo de vocês é resgatar a autoestima dessas pessoas. Então, resgatar a autoestima dessas pessoas e mostrar para elas que a vida continua, que nova história vai ser construída, que esse passado, ele não morre, ele fica ali. Principalmente foi uma coisa muito trágica, muito devastadora, muito rápida. As pessoas não tiveram tempo de resgatar nada, não tiveram tempo nem de pensar. Então, é um trauma muito grande para todos, né? Tinham pessoas lá que tinham acabado de 15 dias com filhos, ter que sair correndo no meio da lama e olhando para trás, imaginando, será que eu vou morrer? Será que eu vou me salvar? Como que é isso? Como que está a minha família? Como que está os meus amigos? Até isso, naquele primeiro momento, você saber quantas pessoas se salvaram naquele negócio, você não sabe. De repente, você se salvou, mas o seu filho pode ter morrido, o seu pai pode ter morrido. E isso é um trauma muito grande. E isso é uma coisa que leva tempo e ele vai realmente requerer das pessoas do bem, poder ajudar essas pessoas a ter uma nova autoestima e resgatar a vontade de viver e resgatar e mostrar que a vida continua. Afinal de contas, tem muitas crianças lá que vão ter que continuar construindo a sua história. Ser um profissional é muito bom, mas ter sensibilidade à dor humana é mais importante. E isso que eu vejo no seu Elcio, ele é uma pessoa que é um excelente profissional, mas enquanto a gente conversa, a gente percebe ainda a emoção. Eu lembro, seu Elcio, no ano 2010, quando a gente foi no Haiti, depois daquela devastação, de 300 mil pessoas mortas. O terror que a gente via, a dor esmagadora das perdas que reinava no coração e na alma das pessoas. E esse cenário de guerra, tudo que aconteceu aqui, a gente pode observar o quanto ainda os corações estão machucados, porque não somente Mariana, região, nosso povo mineiro, mas também toda a nação brasileira e parte do mundo passou, viu esse cenário e o coração de muitos choraram. Então nós queremos lhe agradecer e que Deus continue lhe abençoando e que esse seminário que vai acontecer, ou seja, essas palestras, esse atendimento do projeto Visão Missionária, seja de bênçãos aqui para essa cidade, Mariana e região. E queremos dizer, você que está nos ouvindo, através desse áudio agora, que será em aberto, é um projeto de forma interdenominacional. Vai ser na Igreja Assembleia de Deus, agradecemos, inclusive, o pastor Ademir, que é o pastor-presidente da igreja, mas é um projeto para todas as famílias. O objetivo maior é a gente alcançar os corações feridos, dilacerados, pela dor esmagadora das perdas. E eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Ontem mesmo na televisão, com a comunicadora Maristela, eu falava no seu jornal em que eu comecei perdendo aos dois anos de idade. Perdi meu pai, seu Elcio, e perdi minha mãe. E hoje eu uso toda essa dor do meu passado como auxílio de ajudar a humanidade. E os projetos, eles continuam. Afeganistão, Iraque, as Filipinas, esperam o projeto Visão Missionária. Deus abençoe. E, seu Elcio, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. E obrigado pelo senhor, nesse momento, fornecer a sua experiência, seus arquivos e também o seu coração para esses especialistas que estão vindo, e, consequentemente, para todos que vão estar ouvindo esse dever. Obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder também participar de um evento, que eu acho que vai ser de grande importância, nem só para a comunidade do evento, para todas as pessoas que serão envolvidas e que poderão assistir essas palestras, porque eu acho que o desastre não foi com o evento, o desastre foi com a nossa cidade, o desastre foi com todas as pessoas. A crise chegou, as dificuldades chegaram, e a gente está feliz porque uma psicanalista daqui da cidade vai ser também palestrante, Então, estamos muito felizes pela forma tão amável que os nossos queridos irmãos, esse querido povo mineiro nos recepcionaram. Um grande abraço e quem todos na graça e na paz do Senhor.